Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Será que estamos vivendo um cristianismo verdadeiro, que não é religião? É um estilo de vida para todos os campos da vida que imita Cristo e que obedece a sua palavra? O problema não está no cristianismo, nem no Cristo do cristianismo. O problema está nos seus seguidores. O problema não está em Cristo, nem no cristianismo. O problema está nos seguidores. Será que estamos vivendo um cristianismo verdadeiro? Será que estamos vivendo um cristianismo farisaico? Aquele que está mais preocupado com aparência do que com conteúdo? Aquele cristianismo que está fundamentado em doutrinas e preceitos de homens, estabelecida a santidade, segundo o preceito de homem, não de Deus. Como diz Paulo, em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20, Se já estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos desse mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, tais como não toques, não proves, não manuseis? Porque todas essas coisas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina de homens. Tendo aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não é de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. Isso é coisa de fariseu. Será que é esse o cristianismo que você está vivendo? Será que estamos vivendo um cristianismo hipócrita? Pessoas que passam por aquilo que não são, o termo hipócrita é que origem a palavra artista, aquele que faz o papel daquilo que não é. Será que é esse o cristianismo? É um cristianismo hipócrita? Que você vive o que não é. Ou será que é um cristianismo religioso? Só muda dogmas. Mas é um cristianismo de religião. Não tem nada a ver com prática de vida. Ou será que estamos vivendo um cristianismo cheio de contradições? Uma coisa é na igreja, outra coisa é lá fora da igreja, uma coisa é no culto, outra coisa é em casa, outra coisa é nas relações sociais. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, igreja? Escute o que eu vou dizer pra você, a gente muitas vezes prega só pensando que tem crente de 10 anos, que todo mundo sabe tudo. O problema não está no cristianismo nem no Cristo do cristianismo, o problema está nos seus seguidores. O problema não está em Cristo, nem no cristianismo, o problema está nos seguidores. O problema não está no cristianismo, o problema está nos seguidores. O problema não está no cristianismo, o problema está nos seguidores.